DJ General Terror do Espírito Santo Faz a coreografia, dança e rebola no baile menina Fica à vontade, chapa de bebida, faça tiktok, convoco um amigo Sempre, sempre tem foto na história, ela de Gucci, eu de Moricore De Melo, ela de Apple Watch, tô de Mizuno, ela de Nike Shox Oh, a cara de tralha que ela gosta, oh, corte na régua pro deboche Oh, a sede na vebrizão no pote, ganou na minha bala logo, que fleque peitada lost Oh, a cara de tralha que ela gosta, oh, corte na régua pro deboche Oh, a sede na vebrizão no pote, ganou na minha bala logo, que fleque peitada lost Ô, a cara de estrada que ela gosta Ô, forte na regra, puro deboche Ô, a sede é navegrizão no pote Camando na minha bala logo Que fleque feita da loja Toma, se cavar lona 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 Pagou o doido, essa menina Indecente na hora do fode Com os amigos, a coração gelado e lute Da vida não dá bala logo Pra amassar ela sempre tá off Com a tabaca lá na sala sobe E cantei com a postura da pade Que sempre me aciona em busca de um forte Ela nunca tem desculpa de vir Só pra dar pra mim Fazer um amor gostosinho Rizade que eu sempre quis Liga por hoje, senta e vai Contraí pro pai Ai, 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 ai Meu nome na trabalha Será ele quer que eu pegue pretanto? Não dá boa Ela é bandida, só quer os menores em que trafica E tá no plantão de noite e dia Gosta desse jogo do perigo, coisa pra fuder comigo Porque eu tô de bico, caindo a noite tu vê os traçantes Mais empolgado pra curtir um baile vank Que as patricinha que sobe não é brincadeira Fica a vontade com os amigos da biqueira Eu tô na atividade, fumando meu prensadinho Cheio de maldade, de pé sai de ratinho E essa maluca não sai do meu pé Vou ter que tacar depois do meu plantão Naquele acesso do beco já é Que ela se amarra e senta pra ladrão Então senta vai, no calibre que tu gosta Joga esse bundão, tipo Bibi perigosa Então senta vai, no calibre que tu gosta Joga esse bundão, tipo Bibi perigosa Então senta vai, no calibre que tu gosta Joga esse bundão, tipo Bibi perigosa Bibi perigosa Joga esse bundão, tipo Bibi perigosa Que nasce com pai, af nossa, nossa Curte seu momento chapa, de só de marola Com shortinho da seca, a linda é bola Se destaca na noite a guerra vai trabalhar Isso, isso, que nasce com pai, af nossa, nossa Curte seu momento chapa, de só de marola Com shortinho da seca, a linda é bola Se destaca na noite a guerra vai trabalhar Bandida Só quer se envolver comigo porque eu sou envolvido Sei que tem marinha, fuzil, então saia no bico Cara de santa, mas de santa ela não tem nada Ai, 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 ai Jogam checa, jogam checa, jogam checa, jogam checa Uma olhadinha na frente do som Mas eu busquei o que tá me na disposição Arrastei pra minha base do nada, deu bom Depois do bailão